Não perca na TV Belas, a segunda edição do Open Internacional Kikuxi Villas Club 2024. Bela, muito obrigado desde já pelo carinho da sua audiência. A TV Belas é de resto, como tenho estado a dizer nos últimos dias, a única televisão bastante comprometida na transmissão de eventos desportivos. Hoje estamos cá para levar o sexto dia de prova desta segunda edição do Open Kikuxi de Carize Internacional. E habitualmente nós chegamos com toda a energia e vivacidade para levarmos as emoções do tênis de Carize Internacional. Hoje estou do lado de fora do corte central e para mostrar-vos o que está exatamente antes de chegarmos ao corte central. Estou exatamente e atrás de mim está uma bela piscina que de resto vai servir a quem estiver aqui a praticar o tênis ou simplesmente a assistir. Por isso eu vou à conversa rapidinho com o Sr. Luís de Carvalho que nos vai explicar de forma minuciosa como é que será aproveitado esse espaço. Sr. Luís, bom dia em direto para a TV Belas. Está tudo bem? Está tudo, sim, muito bom dia. Vou pedir só que olhe um bocadinho mais para a câmara, vira-se um bocadinho mais para a direita e fique enquadrado no plano do jovem Francisco. Como é que está a correr o dia de hoje apesar de ter começado em instantes? Olha, para nós todos os dias são sempre dias muito trabalhosos. Temos uma estrutura que nos obriga a preparar cada item, cada detalhe para que tudo funcione. E hoje não foge a regra. Bem, nós já estamos aqui aladiados de uma bela imagem da piscina e do outro lado tem também o restaurante de apoio. Como é que vai funcionar esse espaço? Para quem deverá servir o mesmo? Pronto, neste momento aqui nesta zona da piscina e o restaurante está aqui na zona lateral direita de apoio, esta parte ainda não está operacional. Nós estamos a concluir que é para futuramente dar apoio a todos aqueles que se dirigem a este belo empreendimento e precisem desfrutar fora da quadra de tênis. Como é que ele vai funcionar? Para todo mundo ou só para filiados da academia? Em princípio, deve ser ainda para os filiados, até que a administração passe toda a informação que ainda não nos fez chegar. A parte do restaurante e da piscina, vejo ali um outro espaço. O que é que é exatamente? Temos um auditório que compreende aí a volta de quase 200 pessoas, temos sala de reunião e temos zonas de apoio à cafeteria. Então fica a informação, Sr. Luiz de Carvalho, obrigado, bom dia de sábado e tudo de bom. Obrigado e para vocês também, bom trabalho. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo, TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.